Não fica no banco não, dono! Tu não tem uma água nessa instante aqui para pisar um negócio azul. Para subir no banco. Quebra o banco, toma tudo. O banco está bom. Quebra o gelador. Acho que eu vou comer um calor danado. Essa coisa vai ser rapidinho, porque... Vamos indo. Sala aí, seu feio. Eita, não sei não, viu? Eita, meu irmão. E não tem buzina não. E não tem buzina não. E não tem buzina não. E para quê? Nem marcha. E para essa margem, dono? Só tem freio e... É só o freio acelerador. É. Muito bem, certo. Mas tu disse que tem essa mandala. Eu sei, olha aí. Eu sei que aqui é o freio. E aqui é o acelerador. Aí é o freio. Onde é que é o freio? Aqui é o freio. Aí é o acelerador. Aqui é o acelerador. Aqui, olha. Pode deixar, eu sei. O menino me explicou. O menino me explicou tudo direitinho ali. O rapaz. Vou não fazer a live não. Vai para lá. Deixa, deixa. O motorista aí. Vou logo lhe dizer uma coisa. Vou logo lhe dizer. Escute. Escute. Quando vier. Eita aranha da gota. Está doido? Não. Aranha da desgraça. Deixa, deixa. Vai aranha da porra. Eita negócio. Não é quando vai ficar. Não é isso daqui? E o tempo? O tempo, qual é? Eu vou de pé e de vocês. Eu de pé e de vocês. Vou dar um freio aí. Aqui. Acelerador. Aqui. Aqui é o acelerador, né? Freio. Hã? Onde é o freio? Aqui. O freio é barato. Aqui é o acelerador. Eita que merda. É. Eita. Legal, viu? Eu não sei mesmo. Ele está noído. Ele está noído. Ele está noído assim. Aqui não vai dar nada. Só Deus, ele deu uns três meses de trabalho. De graça. Eu não fico guarda no meu, não, viu? Eita. Eita. Um espinal para passar Caralho não 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 Tchau, tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí